Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertando o Seu Talento. Aqui eu conto estratégias e técnicas usadas para preparar talentos do zero a uma conexão de fama e sucesso em apenas um ano. E mesmo que você já faça parte do mundo da moda, esse programa também é pra você. E se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Fabiano Biazon e eu atuo no mercado há mais de 22 anos preparando talentos de diversas idades. E aqui eu conto do básico ao avançado. Pra você que pretende se desenvolver como ator, modelo, digital influencer ou youtuber, partindo do zero. E o tema de hoje é, já fiz curso de modelo e não deu resultado. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative aí as notificações pra toda vez que eu postar um vídeo aqui, você receber um aviso. E deixe seu like. Assim, o YouTube vai considerar esse material relevante e vai mostrar pra mais pessoas que precisam saber do assunto. Já fiz curso de modelo e não deu resultado. As pessoas confundem muito isso e eu posso te dizer que é uma das coisas que mais me incomoda. Por que me incomoda? Porque muitas vezes quando eu encontro um talento com grande potencial, e eu vejo até pelas questões que nós que trabalhamos nesse mercado, muitas vezes temos percepção. A gente vê o talento, que tem oportunidades ou chances em mercado, mas precisa melhorar a sua imagem, ser dirigido, aprender a ter segurança e principalmente confiança na hora de um casting ou de um processo seletivo, ou até mesmo encarar uma viagem ou uma temporada internacional. E aí, quando eu vejo um talento com potencial, eu logo percebo que o meu papel de Booker é buscar por aquela conexão. Aquela conexão que possa te levar a conhecimento, a melhor orientação e até mesmo as melhores oportunidades. E aí, quando eu percebo isso, eu vou logo indicando qual é o melhor caminho, o melhor profissional que possa qualificar. E aí as pessoas logo respondem. Ah, mas eu não tenho como investir, até mesmo porque eu já tenho um curso de modelo, eu já fiz um curso de teatro, eu já fiz um curso de televisão, mas se esse curso agregou alguma coisa, no mínimo você tem que ter boas fotos, saber posar ou fazer um bom vídeo. E eu, como profissional, não vejo isso. Eu vejo que pessoas que dizem já ter feito algum curso, quando eu avalio, eu vejo até o potencial, mas é como se elas estivessem começando do zero. Aí é quando eu percebo que nós, profissionais habilitados e qualificados a desenvolver um bom trabalho como Booker e até mesmo projetar uma carreira, temos que engolir e aceitar que o erro da sua escolha em buscar um curso errado por falta de informação é algo que eu preciso entender e compreender. Ou simplesmente acreditar que todos os bons profissionais de mercado precisam trabalhar sem cobrar pelo seu trabalho. E aí eu percebo que existe uma grande falta de informação. Talvez você que já fez um curso e reconhece que ele não somou em nada e não te deu resultado, também saiba reconhecer que o erro foi seu, por não buscar informação, não buscar o profissional certo e não estar no lugar certo. É por isso que eu digo que hoje eu não me importo de dedicar o meu tempo orientando pessoas e falando o que eu realmente penso. Porque através da informação vai fazer muitas pessoas não cair ao erro e buscar o caminho mais adequado de acordo com aquilo que elas querem desenvolver profissionalmente. Como eu cheguei a essa conclusão? Eu trabalho há 22 anos no mercado e conheço muitos profissionais, se não conheço todos, principalmente no Brasil. E quando se fala diante disso, é meio surpreso quando eu vejo uma divulgação de um curso de modelos oferecido por uma profissional que eu como booker conheço de mercado. E aí eu fico analisando. Como que uma profissional que se diz modelo, que durante 5 anos em mercado não conseguiu ser aprovada para nenhum casting? E aí eu fico analisando. A mesma profissional que oferece o curso não conseguiu permanecer uma temporada em São Paulo por falta de estrutura emocional. Todas as vezes que teve as grandes oportunidades da vida, não conseguiu abraçar por medo. E aí eu fico surpreso quando eu vejo essa profissional querendo ensinar você talento a ingressar no mercado e ter melhores resultados num casting. Durante 5 anos de profissão não conseguiu ser aprovada para um. E como esse profissional vai poder te qualificar? Ou o modelo que nunca esteve em um grande desfile ou nunca foi preparador de talentos de um grande concurso poder ensinar você a dar os seus primeiros passos? Realmente eu não consigo compreender como um talento que não consegue ser aprovado para um próprio trabalho na sua cidade ou realizar uma temporada em São Paulo ou nunca ter saído do Brasil ou ter uma experiência internacional, poder ensinar alguém a ter resultado, principalmente carreira internacional. Então aí está a questão que falta a informação de você procurar a orientação certa. Você precisa buscar por um profissional que tenha referência de ter construído e lapidado talentos partindo do zero. Você quer tanto uma conexão de fama e sucesso e vai dedicar o seu tempo e o seu dinheiro com alguém que não possa agregar nada na sua vida? Não está a questão em quanto você vai pagar, mas sim aquilo que vai agregar como valor para a sua vida, para a sua trajetória, para a sua profissão e para as melhores conexões. Afinal, quando eu busco por um aprendizado, eu vou buscar aonde eu posso aprender da melhor forma possível, aonde eu possa ter as melhores orientações e até mesmo que possam ser compartilhadas experiências. Hoje é um grande erro você acreditar que um curso de modelo vai te trazer resultado, simplesmente ensinando a fazer algumas fotos, ou um book, ou até mesmo desfilar. Um curso de modelo é muito mais que isso. Um curso de modelo é você encontrar todas as informações de como o mercado funciona, como é a metodologia de mercado, quais são as leis e até mesmo os órgãos que possam te proteger e te orientar, é você compreender que esse mercado existe desenvolvimento e conexão, e você precisa estar preparado para isso. Um curso de modelo precisa te preparar para tudo aquilo que você deseja realizar como profissional. Um curso de modelos hoje em dia também te prepara e está atento às questões que envolvem a inteligência emocional. Afinal, eu vi muitos talentos ficarem no meio do caminho por não conseguir lidar com situações. Situações de buscar tanto por uma oportunidade e diante da oportunidade não conseguir ficar longe de casa, seguir uma temporada de trabalhos ou simplesmente as muitas decisões e mudanças não trazer exatamente o resultado que precisava. E aí, diante dos muitos não e principalmente das dificuldades, abandonar o sonho, voltar para casa e desistir daquilo que tinha como principal objetivo. Como alguém pode abandonar ou simplesmente dispensar o seu principal objetivo porque não esteve preparado a lidar com as suas emoções? Até mesmo quem tem experiência de mercado tem muitas experiências a compartilhar, principalmente das pessoas que deram errado, para que você possa ter uma orientação e estar preparado diante das mudanças que essa profissão pode trazer na sua vida. Você tem que estar preparado diariamente a buscar o seu melhor e buscar o melhor caminho, sabendo identificar quais são os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar e reverter tudo isso em pontos positivos. Afinal, quem supera suas dificuldades diante das dificuldades também é aquele profissional que está buscando por uma oportunidade e ter diferencial. Afinal, o mercado está cheio de cópias e ter a sua identidade, ter a sua marca e principalmente as suas características voltadas a mostrar que você não é igual a todo mundo faz a diferença no resultado. Qual a melhor maneira de encontrar um curso que traz resultados? Primeiramente, tente identificar qual é o profissional que vai compartilhar a experiência com você. Qual é a bagagem que esse profissional tem? Em quais mercados ele atuou e trabalhou? Quais modelos ele já administrou, conheceu e gerenciou? Quais profissionais do mercado ele já teve capacidade de atender, fechar contratos, negociar e até mesmo dar a oportunidade de lançar talentos? Qual profissional já lançou centenas ou milhares de talentos pelo mundo que tem trajetória repleta de conquistas, mérito e até mesmo de pessoas que construíram uma vida fora do Brasil? Eu quero dizer que hoje eu, Fabiano Biazon, me sinto orgulhoso daquilo que eu desenvolvo porque eu não me preocupo unicamente com o teu padrão estético ou simplesmente com as suas medidas. Eu me preocupo em capacitar você a fazer um bom casting, a você ter uma boa conexão, a você conhecer os melhores profissionais do mercado sem perder tempo, sem bater na porta errada. Ou seja, não é só conhecimento. É você idealizar um planejamento de carreira e saber onde quer chegar. Hoje uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer é que nessa caminhada eu dei a oportunidade de compartilhar a minha experiência e tudo aquilo que eu aprendi no mercado com milhares de pessoas. Mas o mais interessante é que desses talentos nem todos tiveram uma conexão de fama e sucesso com a moda ou com a televisão. Mas tiveram uma conexão de fama e sucesso com eles mesmos. Aonde através das aulas puderam desenvolver a sua melhor comunicação e daí despertaram o seu talento para o jornalismo, ou até mesmo como apresentadores de televisão, ou até mesmo nos palcos de teatro. Outros descobriram que através da expressão corporal tinham vocação para a dança ou para se tornar um cantor, mas o mais legal. Foram aqueles que puderam, junto com as aulas, desenvolver a sua criatividade. E diante da criatividade e despertando seus talentos, se descobriram como estilistas, fotógrafos e até mesmo profissionais de orientação e capacitação e aí grandes palestrantes. Eu tenho orgulho de poder dizer que a minha experiência despertou a vocação e o talento em muitas áreas. E não somente para quem buscava a passarela ou um estúdio fotográfico ou aquele momento de glamour. Afinal, quando estamos estudando algo que gostamos, também nos permitimos a identificar as nossas habilidades. Foi assim que eu descobri o meu talento de ser booker. Se eu não tivesse começado no teatro e até mesmo nas minhas primeiras oportunidades junto à interpretação, à música, eu não teria descoberto a minha maior vocação. Relacionamento, conexão e principalmente orientar pessoas a escolher os seus caminhos, seus propósitos. Afinal, essa é a minha maior experiência. Quando todos me diziam que eu era incapaz de alcançar meus objetivos, eu simplesmente ergui a minha cabeça e fui em rumo às minhas melhores conexões. Independente do tempo que eu perdi ou não, eu sempre estive atento às oportunidades e aos melhores caminhos que a vida poderia me oferecer. É nesse momento que eu digo pra você, se tudo isso na minha vida foi experiência pra construir a minha história e a história de centenas e milhares de pessoas pelo mundo, pode ter certeza que eu tenho hoje a oferecer o melhor caminho de orientação profissional ou até mesmo me preocupar com aquilo que poucos profissionais no mercado se preocupam. Não somente com a questão estética ou a tua beleza ou simplesmente o teu talento, mas sim o profissional que você pretende ser. Buscando estratégias, planejamento e até aquilo que eu posso dizer que é o grande diferencial. Querer conhecer melhor você. Eu poder identificar os seus pontos fracos junto com você na prática e buscar os seus melhores resultados. Quando enfrentamos nossos medos e colocamos em ação e sabemos o nosso diferencial, não tenha dúvida que a sua conexão vai ser de fama e sucesso. Afinal, muitas pessoas que eram tímidas se tornaram grandes palestrantes. Outras pessoas que tinham medo da câmera se tornaram grandes influenciadores. Ou até mesmo aquelas pessoas que tinham medo de encarar uma câmera diante de um casting, se tornaram referência profissional, trabalhando como fotógrafo, como diretor e até mesmo produtor. Foram tantas as profissões encontradas nesse caminho e eu posso dizer que a moda está muito ligada a tudo isso. Hoje eu não tenho uma ou duas ou três alunas que se tornaram estilistas, que construíram sua marca. São vários. Hoje estão espalhados pelo mundo diversos profissionais em busca de seus propósitos e principalmente fazendo aquilo que despertaram diante de um momento de fazer um bom curso. Agora, se você buscar pelo caminho errado, através de buscar a sua experiência profissional, desenvolver as suas habilidades em um lugar que não tenha história, referência, trajetória. Mas eu posso dizer que o principal é a experiência. Afinal, a experiência de vida que cada um constrói é aquilo que tem de maior valor para compartilhar com aquele que está começando. Por onde começar? Para você ter essa resposta, eu pergunto o que você quer ser. Primeiro, você tem que saber qual é o caminho profissional que você quer seguir. Você quer ser modelo? Você quer ser ator? Você quer ser digital influencer? Você quer ser youtuber? Qual área você busca conhecimento e orientação? Aonde você pode encontrar todas essas informações e possa te levar ao caminho que você deseja? E muitas vezes é um erro você acreditar que para ser influencer, você precisa unicamente aprender a mexer nas ferramentas do Instagram. Você precisa saber cuidar da sua imagem. Você precisa fazer um bom vídeo. Você precisa ter uma boa comunicação. Você precisa ter uma identificação com o seu público. E aí as pessoas erram mesmo. Porque elas não conseguem buscar a sua melhor imagem. Elas não conseguem fazer simplesmente um vídeo. Elas não conseguem se comunicar com o seu público. E aí eu pergunto. Aonde você pode encontrar essas informações? Aí você quer ser modelo. E você acredita que um curso de modelo deva ensinar você a desfilar. Ser modelo em tempo atual não exige unicamente técnica de passarela? Ou saber fazer boas fotos de uma forma versátil? Ser modelo em tempo atual é você buscar o seu melhor todos os dias e a melhor conexão. Seja na rede social, seja no seu casting, seja nas suas atividades artísticas. Estar presente e atento a todas as novas possibilidades de mercado. Esse mercado se recicla todos os dias. Em tempo atual de pandemia e principalmente onde estamos vivendo de uma forma tão diferente, Eu posso dizer que se você não se reinventar, dificilmente você vai se manter nesse mercado. Hoje os modelos e atores precisam estar preocupados com uma questão que eles nunca precisaram. Como fazer um vídeo em casa para apresentar a um produtor. Porque até o então, cada processo seletivo ou casting, você saia da sua casa e ia até um estúdio, Aonde você precisava então simplesmente se preocupar em mostrar o que você sabe fazer. Poses, mostrar a sua expressão ou até mesmo um teste de vídeo. Atualmente, no tempo que nós estamos vivendo, poucas coisas acontecem no mercado. E as coisas que acontecem no mercado precisa que você entenda de muitas coisas. Você precisa saber fazer um bom vídeo, você precisa entender de enquadramento, Você precisa se preocupar com a luz, você precisa se preocupar com tudo que envolve a construção desse vídeo. E como se não bastasse toda a questão técnica, você ainda precisa aprender e estar lindamente pronto na frente do vídeo. Você precisa arrasar com as poses, com a sua expressão e com a sua comunicação. Hoje ser modelo é você entender todos os mecanismos de mercado. Qual curso pode te oferecer isso? E qual curso pode te oferecer exatamente aquilo que você precisa? Uma base sólida, estar bem com você mesmo, saber aonde você quer chegar, saber qual é o seu plano e quais são os seus objetivos para daqui a um ano, para daqui a dois anos e daqui a cinco anos. Afinal, essa carreira é uma carreira curta. E se você não tiver um planejamento, o tempo passa, muitas coisas vencem e não chegamos a lugar nenhum. Tenho inúmeros exemplos de pessoas que começaram errado. E não posso dizer que são poucas. A grande maioria. Elas começam errado porque procuram o curso errado, a agência errada, o profissional errado. E acreditam que aquele investimento vai levar elas ao resultado que elas buscam. Hoje eu posso dizer que não precisa gastar muito dinheiro para ter grandes oportunidades. E nem tudo que muitos exigem no mercado para você começar numa profissão é necessário. Hoje existe aí várias possibilidades de você aprender em casa, buscar informação na internet, ou até mesmo me acompanhar aqui no canal no YouTube, aonde todos os dias eu estou levando informação, orientação, para que você tenha o melhor caminho profissional. Então eu digo para você, aonde você quer chegar? Você sabendo aonde você quer chegar, certamente você vai procurar o caminho certo. O caminho que você tem a referência de pessoas que deram muito certo. Qual é o caminho que as pessoas que estão dando certo escolheram? É dessa forma que você vai saber o lugar certo e não começar errado. Afinal, a fama e o sucesso é consequência e fruto do seu conhecimento e dedicação. Mas uma conexão de fama e sucesso não significa você estar brilhando nas passarelas. É você estar no caminho certo em direção às conexões que você busca profissionalmente. Um caminho de fama e sucesso é saber que você está num caminho que você não está perdendo tempo. Que você não está simplesmente vendo o tempo passar sem aprender nada. Quantos alunos hoje eu administro em mercado e eu tenho admiração. E eu tenho um grande orgulho de tudo isso. Quando eu vejo como eles atuavam no ano passado e como eles atuam esse ano. Como era a interação deles nas redes sociais antes e agora? Qual é a preocupação que eles têm em construir a melhor imagem no passado e hoje? Isso é a prova real de um resultado promissor. Quando focamos as nossas energias em busca de um resultado, tudo acontece naturalmente. A satisfação é a resposta para você escolher o caminho certo. Agora, não podemos nos basear naquela pessoa que simplesmente sonha com a fama e sucesso sem estudo. Aquelas que dizem, a minha carreira não deu certo. Eu não aconteci. Eu simplesmente não vi nada acontecer. Você fez a sua parte? Você esteve presente em busca de tudo o que era necessário para você estar pronto numa oportunidade? Ou simplesmente você acreditou que preencher um cadastro bastava esperar o telefone tocar? Porque o mercado não tem espaço para amadores. O mercado não tem espaço para mais um. O mercado busca por novos talentos qualificados, que estejam preparados e habilitados aos desafios. Pessoas e caras novas que possam substituir até mesmo aqueles que já estão no mercado. E o mercado muitas vezes não se recicla. Não por falta de oportunidade, por falta de capacitação. Eu vejo a quantidade de pessoas despreparadas acreditando que vão conquistar sucesso. Eu vejo a quantidade de pessoas deslumbradas acreditando que a transformação acontece da noite para o dia em um passe de mágica. Não existe mágica em cima de alguém que não está disposto a fazer das oportunidades as suas vitórias e conquistas. Escolha um curso certo, um profissional qualificado, que possa compartilhar experiência de sucesso para que você seja um profissional reconhecido. Tudo o que eu vou fazer na minha vida, eu procuro entender um pouco melhor. Se eu resolvo fazer um determinado curso, eu vou tentar saber quais são os conteúdos, o que eu vou aprender, quais são os profissionais ali que estão envolvidos naquele trabalho, qual é o material que esse curso oferece, quais são as atividades que eu vou ter nesse curso para superar os meus medos. Porque muitas pessoas têm um sonho, mas têm o medo. Tem talento, mas o medo impede de colocar em prática. Muitos deitam aí para dormir e ficam pensando com a passarela, ficam pensando nos desfiles de moda, ficam pensando você se realizando aí num estúdio com muitos flashes, posando, arrasando, e aí de repente você acorda e diz, esse é o meu sonho. Mas eu sou uma pessoa que sou muito tímido. Eu tenho muita vergonha, eu tenho muita insegurança, eu não consigo falar em público, eu até consigo arrasar no meu quarto, mas se eu tiver que fazer na frente de alguém, eu não consigo. E aí não tem como dar certo e eu prefiro não tentar. Aí eu digo para você, se você tem essa ideia da passarela, do sucesso, da televisão, da arte, da moda dentro de você, ao ponto que você passa por inúmeras vezes pensando que você gostaria de desenvolver o seu melhor, então você tem o principal, você tem a vontade para enfrentar os seus medos e principalmente enfrentá-los de frente, sem medo e sem deixar para amanhã. Dessa forma você não vai se realizar simplesmente por superar, mas também por conseguir desenvolver aquilo que você tem tanta vontade e essas questões impedem você de começar. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu me lembro que nós não tínhamos todos os avanços tecnológicos que as pessoas têm hoje. Então nós não tínhamos aí acesso a muita informação. Então muitas vezes a gente buscava o melhor curso através da indicação, do resultado, mas não é diferente de hoje. Então quando você for escolher um curso, você precisa estar pronto também a ver como as pessoas que já fizeram esse curso, como elas se sentem, de que maneira elas superaram o medo, de que maneira elas conseguiram atingir objetivos. Hoje, recentemente, no tempo de agora, de pandemia, eu conheci muitas pessoas de forma online, que eu nunca vi pessoalmente, mas não existe nada mais gratificante do que elas compartilharem as suas superações. Do que elas falarem, a pandemia me permitiu a me conectar com você e me trouxe tranquilidade, segurança, me trouxe esperança de caminhar em direção aos meus sonhos. Eu pude me organizar e colocar em prática buscando conhecimento. E não existe nada melhor do que ver pessoas realizadas, superando seus medos, realizando seus sonhos, porque sabem que estão num caminho certo com a melhor orientação. Muita gente hoje fica me perguntando por que eu estou todos os dias aqui gravando vídeos, falando e compartilhando o que eu penso. É porque o nosso mercado já foi muito prejudicado com práticas que eu não aprovo. Não se pode levar um mercado em 2021 da mesma forma que se trabalhava no mercado de 2010 quando não tínhamos muito da facilidade tecnológica. É muito diferente trabalhar em tempo atual de como se trabalhava em 2010 ou nos anos 2000. Talvez as práticas que se resumiam em você ter um bom material e isso bastava para se conectar, hoje eu posso dizer que o material é importante, mas não é o primeiro passo. Então, diante de tudo isso, muitas coisas mudaram no mercado. E eu acredito que nesse mercado, muitas pessoas são prejudicadas pela falta de informação, gastando dinheiro, com cursos que não somam em nada, não agregam e não trazem oportunidade alguma. Pela falta de informação, as pessoas acreditam em tudo, principalmente num fantasioso mercado que funciona muito diferente do que dizem. Um mercado que somente quem conhece a metodologia de como tudo funciona pode dizer que muitas das coisas que muitas agências dizem não é verdade. Assim como nesse mercado não existe espaço para amadores, eu também posso dizer que nesse mercado não cabe mais espaço para picaretas. Então, se você se sente incomodado com o meu vídeo, me fale e me cite quais são os seus méritos e principalmente quais são os modelos que você revelou no seu tempo de trabalho. Porque tem empresas que eu nunca ouvi falar e prometem a transformação milagrosa no menor tempo possível. Esse menor tempo possível, eu posso garantir para vocês que vai existir se existir comprometimento diário. Se existir, você está sendo acompanhado por uma equipe técnica, com profissionais que vão estar te estruturando com a melhor base possível de conhecimentos e principalmente orientação para se conectar com as pessoas certas no momento certo e de acordo com aquilo que você idealiza. Então, essa história que você precisa hoje investir muito dinheiro para ter um resultado positivo, eu acredito que não. Porque se você busca por realmente qualificação, você vai se preocupar em buscar informação, se preparar, treinar, se qualificar para daí buscar uma conexão de fama e sucesso. Eu também acredito que tem muita gente sem noção no mercado. Não acho que no meu mercado como booker, como empresário. Não. Eu falo pessoas mesmo, no modo geral, que querem ser artista. Pessoas que muitas vezes estão caminhando com pessoas certas, mas acreditam que precisam dar certo, sem dedicação e sem fazer nada. Pessoas que acham que simplesmente pelo fato de ter ingressado numa agência, ou ter investido em um ensaio fotográfico, ou por ter feito um curso, tudo vai acontecer sozinho, sem dedicação e sem qualificação. Tem pessoas que eu já pude conhecer, até mesmo nessa trajetória, que realmente eu percebo que existia talento, vocação, e que realmente pode dar muito certo. Mas daí, simplesmente, esse profissional, esse talento que busca por essa oportunidade, não desenvolve nada. Não estuda, não se prepara, não está presente em nada, não está nem num treinamento. Eu, durante muitos anos, em todo o Brasil, e talvez eu sou o único profissional no mercado, que manteve professores de teatro, interpretação, e até mesmo de passarela, viajando por todo o Brasil, oferecendo de forma gratuita a qualificação aos meus agenciados. Se eu esperava em uma determinada cidade 40 alunos, e mesmo oferecendo essa qualificação que ninguém oferece, no dia da aula compareciam 3, 4 ou 5 alunos. Eu acabava investindo com passagens aéreas, hotel, equipe que viajava para dar aulas, viajando de um estado para o outro, porque eu não queria simplesmente um profissional dando aula. Eu queria os melhores profissionais de mercado oferecendo esse serviço, qualificando aqueles que poderiam aprender, e logo depois me dar um resultado, sendo aprovado em um teste e eu recebendo a minha comissão como booker. Afinal, se eu quero ter resultado, eu também preciso investir na qualificação dos meus talentos, e isso eu fiz durante muitos anos. Chegou um momento que eu acreditava que eu estava rasgando o dinheiro, porque eu simplesmente dava a possibilidade de qualificação, e as pessoas não levavam a sério. As pessoas acreditavam que se elas tinham talento, se elas fossem bonitas, ou se elas soubessem fotografar, ou se elas soubessem cantar ou dançar, e isso bastava para eu levar a uma conexão de fama e sucesso. E aí, o mais surpreendente, que tem pessoas ainda no mercado que passam um ano, dois ou três, e aí não busca por qualificação nenhuma, e depois ainda acredita que não deu certo, porque eu não fiz o meu trabalho. A questão está, você esteve pronto diante das oportunidades? Você fez a sua parte diante de todas as oportunidades? Eu quero dizer que eu sempre estive disposto a ajudar quem quer ser ajudado. Mas uma das coisas que eu aprendi, é que todo ser humano, antes de querer ser ajudado, é saber dar valor às oportunidades, aos profissionais que se preocupam com qualificação. Porque eu, hoje, não me sinto um qualquer um nesse mercado. Eu acredito que eu tenho propriedade para falar, em base daquilo que eu construí, em dizer que eu fui um dos poucos profissionais no mercado no Brasil, quem acreditou em pegar um talento do zero e transformar em um grande talento internacional. A falta de informação e orientação leva as pessoas ao erro, e isso todo mundo já sabe. O que não pode é as pessoas concordarem com isso. Assim como eu venho falando sobre todas essas questões, eu tenho grandes colegas, parceiros de negócio e agências que eu trabalho no Brasil, e que representam meus modelos em diversos estados, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você, que é meu colega de trabalho, profissional, parceiros de negócios, você também acredita que nosso mercado é prejudicado diante de tudo isso? Acho que chegou o momento de nós todos nos ajudar, levando informação, qualificação, porque determinadas práticas de mercado prejudicam demais o nosso resultado e afastam as pessoas de seguir uma profissão. As pessoas têm medo. O número de tantas pessoas que começam de uma forma errada faz com que tenham medo de começar a carreira artística. Então, é um momento que eu digo que, independente de qual estado você seja, de qual cidade você seja, as oportunidades hoje existem, e existem grandes profissionais, existem profissionais de grande mérito no mercado, que são meus amigos, que eu, de uma certa forma, admiro demais todas as nossas conquistas e relações, mas não devemos mais tolerar aquilo que a gente sabe que é errado, aquilo que a gente sabe que não funciona dessa forma, e permitir que as pessoas continuem atuando no mercado, prejudicando aquelas pessoas que têm tanto desejo de dar certo. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. E antes de qualquer coisa, eu quero te fazer aquele pedido especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, deixe o seu like, muito importante para que o YouTube compreenda que esse material é relevante, e mais pessoas possam ter essas informações. E aí, eu quero também pedir para você ativar aí as notificações, para toda vez que eu postar um vídeo, você receber um aviso e não perder nada. E se você gostou desse material, compartilha, indique a um amigo, e principalmente aquela pessoa que tem o sonho de ser modelo, porque eu estou aqui para ajudar você a uma conexão de fama e sucesso, do zero, contando do básico ao avançado, e mostrar que é possível você aprender, se você tiver dedicação, e eu tenho os melhores caminhos a oferecer para uma conexão de fama e sucesso.